e eu explico vários vídeos expliquei o pessoal voltando amassado essa amassada era aqui ó ó ele era aqui a reduzir ele sabendo que aqui é pintura que foi repintura aí na hora que eu fui puxar o último amassado aqui já puxei com medo mas eu sei que eu vou fazer no carro então eu tenho consciência do que eu estou fazendo se fosse um carro de alto valor aí já ia dar problema ter que pintar uma lateralzinha do carro para fazer isso por causa disso aqui ó tá vendo as pessoas vai compra cola e vai puxando o carro na cola amassado na cola aí costuma simplesmente acontecer isso vir massa com tudo aí ó a massa aí beleza então para fazer martelinho de ouro as pessoas acham que é simples mas a coisa não é tão simples assim igual as pessoas pensam não é meio dificultoso para executar o amassado certo e saber qual carro que você está fazendo isso beleza quando é repintura quando não é repintura beleza tá aí ó abraço a todos aí coreano lanterneiro pintor e martelinho de ouro é nós 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 Obrigado.